Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, o Japhim e galerinha, hoje eu vou tá ensinando vocês a pegar esse emote aqui galera, muito top galera, simples e fácil galera, como que faz pra obter esse item aí galera, é aqui galera, ó, nesse mapa aqui galera, nós vamos entrar aqui nesse mapa galera, entrando aqui no mapa galera, nós vamos tá spawnando aqui ó, spawnando aqui galera, o que que nós temos que fazer, nós temos que virar pra cá ó, e aqui ó, anda aqui galera, ó, só vim aqui galera, simples e fácil, sem segredos, sem mistério, vamos lá. Chegando aqui, deve ter que entrar aqui nessa loja aqui galera, ó, entrou aqui na loja, já liberou o emblema lá galera, isso significa que o item já é nosso galera, vamos lá, mostrar pra vocês lá, esse emote aí já é nosso, aqui ó, carregar a página aqui galera, certo, carregando viu, você já possui esse emote lindo, esse emote já é seu, viu aí galera, simples e fácil, galera, quem quiser tá obtendo esse emote aí, Eu vou deixar o link do mapa na descrição, e quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós.